Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, bebeada, pra quem não me conhece, eu sou o Saul Luiz. E, mano, hoje eu vim trazer um vídeo que muitas pessoas já me pediram e eu tava com bastante vontade de fazer, que é colocando a Má pra jogar um CSzinho maroto. Ai, meu Deus! E, mano, qual vai ser o desafio da Má hoje? Ela vai jogar na minha conta. Minha conta tá Águia 2, pra quem joga CS sabe que não é uma patente tão baixa, mas também não é melhor. Porém, pra uma pessoa que nunca jogou, chegar a jogar com Águia 2 vai ser um tanto, tanto hard pra você, mano. Isso é maldoso. Vai ser bem difícil, porém, a cada kill que a Má fizer, ela vai ganhar 100 reais pra gastar na internet. E ela vai pensando. Não, eu duvido que eu vou ganhar 100 reais. A gente vai entrar no Mercado Livre e você pode poder comprar o que você quiser com a quantidade de... Eu duvido que eu vou conseguir ganhar. Você acha que você não vai conseguir nem 100? Ó, a cada kill dela, ela ganha 100 reais. Se você matar 10, isso é um mil reais. Eu achei que era na outra conta. Não, na outra conta tá ouro 2. Vai ser na Águia 2. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ó, galera, vou comprar uma caixinha pra Má abrir. Deixa eu jogar com o que vier aí dentro? Pode, o que vier, então você vai jogar. Tá. Vai, você vai abrir aqui agora, vai. Imagina ver a faca. Uma caixa, uma faca seria histórica. A P90. Tá, eu vou jogar com ela. É, a P90 é a arma de Nilba. Ela é horrível? Não, ela é horrível. É mais ou menos. Lembrando que esse vídeo e todos aqui no canal são patrocinados pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. É o melhor site, nós estamos hoje com 1.300 dólares pra gente abrir aqui caixas de faca. E você vai poder escolher uma faca pra gente pegar. Então vamos, ó. Abrimos 5. Na verdade vai dar pra abrir mais de 5. E a que você escolheu péssimo. Tá. Deu bom? Meu Deus. Deu. Deu nada, né? Péssimo. Vamos lá, mais duas. Vai ser pra mim uma faca legal. Ó, ainda temos mais 100 dólares. Dá pra abrir mais 100 caixas dessas no modo rápido. 66, não foi tão bom não, mano. Eu tô com azar hoje, hein? Nossa, eu tô com azar. Vamos deixar esses 60 dólares. Ó, as facas que nós conseguimos foram essas. Porém, dá pra tentar vender tudo e abrir mais. Ou dá pra tentar colocar todas elas no contrato e o que vier, veio. O que você vai querer? Você vai querer escolher uma dessas? Você vai querer arriscar mais? Você que manda hoje. Ah, tá. Sendo bem sincero. Mas vira aquela amarela aí? Se colocar todas essas, vira essa? Talvez. Tem a chance. Ou dá pra vender tudo e abrir mais 5 caixas de faca. Você prefere o quê? Eu abriria 5 caixas de faca. Porque o contrato é foda. O contrato é difícil? O contrato é complicado. Aí se não der bom, a gente vai e faz o contrato com as 5. E não dá pra abrir 5, dá para o G4. O contrato é pior do que a minha abrigada? Não, o contrato é mais arriscado. Porém, dá pra vir coisa muito boa no contrato. Ó. Ó. Veio uma carambit, pelo menos. Uma carambit de 180. É, não deu bom. Mas veio uma carambit legal. Tá ok, ó. Ainda temos 75. Deixa eu ver se eu consigo mais uma faca. 75, dá pra abrir... Peraí, 7 bonus points. A gente abre uma do Ryan. Vendemos. Estamos com 77. 77 dólares a gente vem. Abre uma Hyperknife. Pode ser que venha ou faca ou vermelho. Vocês vêm vermelhos aqui. São bons. São bons. Não são... Nossa, deu ruim. Vou ter bem. Caramba, é vermelho. É, deu ruim. A faca é melhor. E agora você escolhe. Ou coloca essas 4 facas no contrato e tenta algo melhor. Ou pega uma dessas pra gente lá dentro do jogo. Eu acho que vou pegar a pretinha dela. Essa daqui? É. E o resto a gente faz o contrato? É, pode ser. Ué, 270 dólares a trato. Nossa, deu. Que merda. Então galera, vamos guardar aquela carambite pra nós. E agora é a vez da má, galera. Tá bom. Ó, vou colocar pra você jogar. Mirage, Inferno ou Dust 2. Tá bom? Dust 2 você já viu eu jogando algumas vezes, né? Você tem... Você tem, né? Então vai. Eu mando em um dos 3 mapas. Sei que vai falar com a galera, viu? Eles vão me xingar real. Eles vão falar o que você tá fazendo. Ué, você tem que conversar, né? Tá falando, comecei a jogar hoje. É, realmente. Eu quero trocar de arma, não quero essa não. Como que troca de arma? B. Não, mas esse aqui ainda não tá valendo. Esse aí é só aquecimento. Ah. Aperta B. Ah. Não, ó. Agora é só a pistola. Clica ali na pistola. Clica aqui. Compre essa daqui que eu acho que você vai gostar mais. Qual é essa? Essa. Não, pistola eu não quero. Não, compra. Isso. Vou pegar esse, né? Eu acho que eu tô com respaldo. Pode ser? Já começou? Já. Não, vai pra direita, vai pra direita. Vai pro outro lado. Aí já tem 3. Ah, esse aqui que eu vou sozinha pra morrer, né? Não, tem que olhar, ué. Você é danado. O que é que eu vou? Tem que olhar o bombe. Ó, você não pode ruxar. Você tem que camperar. Não, vou ruxar, amor. Sabe por quê? Aí é o bombe. Eu compro o aviso, vai fazer. Não, não tem ninguém, não. Aí entrou, entrou no lugar. O quê? Isso, aí pra trás. Só que tem aquela porta. Vida, você tá me confundindo. Deixa eu. Ó lá, será que eu vou morrer? Foi você que fez eu morrer, vida. Deixa eu ir pra onde eu quiser. Quase, galinha? Virou a pena. Vida, meus amigos da outra. Eles vêm da esquerda ali, ó. Isso, eles vêm dali. Isso. Da direita agora. Dali que eles vêm. Só pra você já ficar esperto. Isso é ridículo. Ó, agora você vai ver quem é a prop... Vai pelo lugar que você sabe. Você vai ver quem é a prop player agora, entendeu? Eu vou ir com esse rapaz. 3, 2, 1, morreu. Parece que ele é bom. Nossa, é 4, tá lá uma banana. Lá de onde você tava? Não tem ninguém aí. Pode ir pro outro lado, mano. Tem minuto. Ah, onde que eu vejo? Ah, no mapa dá pra ver? Aqui. Ah, no mapa dá pra ver onde eles estão. Ah, agora eu entendi. Ganhamos? Mano, eu não vi ninguém, vida. É, claro. Eu tava falando. Tava indo pro outro lado. Eu tava falando. Calma. Ó, você vai encostar aqui. Isso, encosta aqui. Isso, não. Fica ali mesmo. E fica mirando aqui, ó. Fica mirando aqui, ó. É aí que os meninos vão aparecer. É, eles estão aí. Eles estão aí. Eles estão aí. Não vai, não. Eles estão aí. Cadê eles, meninas? Joga uma granada na banana. Cadê? Como que eu faço? 4, isso. Joga por cima do mundo. Não! Tinha que jogar em cima do mundo. Eu vou ir lá. Nossa senhora. Ali que tinha gente ali. Por que que você pôde? Mas eu tinha um, velho que eu tinha matado. Vamos, vou te dar uma ajuda. Clica aqui. Rifle ruim. Clica aqui. Não gosto. Essa aqui mata de um tiro só. Eu não sei jogar com ela. Você não sabe jogar no Free Fire. Moça, eu não sei nem jogar o jogo aqui. Como que eu vou jogar de Adapid? Você tá louco? Porra, é a mais fácil. Quando você aperta, o cara já morre. Um tiro. Você tá jogando com a arma que mata. Você tem que dar 10 tiros pra matar. Ó, é melhor. Mais chance. Eu dei a dica, galera. Depois não vou me crucificar nesse comentário. Será que eles estão ali? Pode ser que sim. Moça, bicho. Você vai ficar sem nenhum real. Ele tava escondidinho. Ele tava escondidinho, vida. Mas eu confio no seu potencial, meu pai. Tanto menos você matar, melhor pra mim. Ai, que maldade, cara. Moça, eu tô te falando. Vida, eu não sei jogar de Adapid. Mas aí que tá, vida. Ele separa a mira. Separa a mira e dá um tiro só. De M4, você tem que dar vários. Mo, eu não sei jogar de W. Você sabe jogar de M4? Sim. Eu quero ver, então. Ai, é ele mesmo. Spray bom. É na Gamers Club. Ai. Que pouco. Não, mo. Não, mo. Você vai morrer. Você vai morrer. Como que eu saio daqui? Corre, corre, corre. Não, ali é o lugar onde eles vão entrar. Pode voltar aí, mãe. Ele falou. Ai. Vou correr. Eu não vou ali, vida. Eu vou morrer. Não, é. Não tô enxergando nada. Cadê? Não, não, não. É mesmo. Ele ficou olhando. Mo, vou te levar pra um lugar pra você ficar. Ali já tem um monte. Deixa eu andar. Mas é legal ficar ali, vida. Não. Porque ali é um monte. Mas você tem dinheiro pra caralho. Coelho. Desculpa. Ok, ok. Ó, fica aqui, ó. Ok, ok. Deixa eu falar que eu tô aprendendo a jogar. Aí, ó. Eles vão entrar aí, mo. É que eu tô aprendendo a jogar. Eles vão entrar aí, vida. Aí, vida. Boa, mas botou... Mas o que é isso? Agora sai, você tá com um de vida. Não, não, não. Volta. Você matou dois. Boa, mo. Matou dois. Eu tenho 200 com a garantida. Viu, fica ali todo round agora. Eu não lembro. Você nem mostrou. Eu tava pensando em atenção. Outra coisa, acho. Tá pra esquerda aí. Tá na sua esquerda. Os caras já estão aí, já. Aí. Não, não, não. Não senta o dedo. Vem, vem. Bota a cara aí, seu feio. Ele vai matar eu? Tem cinco balas só. Recarrega. Como que é? Recarrega. Ai, ai, vida. Eu vou morrer. Então para de ficar rindo e voltando. Ai, meu Deus. Só tem eu. Vou morrer. Eu não entendo você ficar rindo e voltando. Porque eu não tava vendo. Você falou que se eu ficar ali é um ovo. Ah, que jogo difícil. Agora a gente dá só um clique. Só um ou dois, tá ligado? Você dá muito clique. Segurado. A bala vai me parar. Foi o que eu falei, porque você me ignora. É verdade. Eles vão entrar e fizeram granada. Putz, tô sério. Errou. Eles vão entrar aí, vida. Cadê a vida? Eu não vou ficar esperando. Então, se você quer matar, você tem que ficar esperando. A bomba tá lá do outro lado. Volta, volta. Ah, já acabou. Não, mas não vai pelo meio, não. Não vai pelo meio, não. Aí vai ter gente. Aí. Aí, direita. Vida, para de me desesperar. Dentro do bombe, dentro do bombe. Você tá me desesperando, vida. Onde que ele tá? Corta. Nem imagino. Foda que é o saulão mesmo, velho. É o saulão mesmo. Ah, foi mal. Eu não sei jogar de jeito. Relaxa. Olha, ele vai tacar junto com o jovem. Tem quatro medeus. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Quase, vida. Boa. É minha fé. Então, mais um. É minha fé é a última. Vai, ruxa nele. Ele falou, tec-tec, vai nele. Pode estar rato, mano. Pode estar rato, mano. Ó, se matou na primeira vez. Estou jogando com um águia. Já matou três, mano. Não tá ruim, mas... Tá ruim, péssimo. Não tá ruim. Agacha. Não tá ruim, péssimo. Sim. Por que eu estrei aqui com ele? Mas vai morrer, vida. Oi, cara. Tá perdido pela frente. Tá perdido, passou. Mô, não, não, não. Não era bem ali. Você foi pelo fogo. Não te escuto mais. Ih, rapaz. Agora o último round CT. Aí agora vai virar TR. Você vai ser do outro time agora. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Pegue o roxo. Com a milha, com a milha. Direito do cara, tá fazendo bom. Não, planta agora. Aperta 5 e planta. Pô, eu tô entendendo nada disso que eu tô falando. Planta C4. Planta C4 no bombe. Como que eu faço, vida? Eu não sei. Volta no bombe, eu tô falando pro céu. Aí. Eu não sei nem o que é bombe. Clica o que é. O que é isso? Segura. Tô tentando te ajudar. Mô, você fala, mas eu não entendo. Eu não sei o jogo. O que é isso que eu tô prevendo? Até quando? Eu acho que você plantou aquela hora. Você não tava querendo nada. Por que ele não pode deixar comigo? Não, eu tenho. Eita, eita, eita. Tá pra esquerda, cara. Me fodido. Tá em cima de uma caixa na esquerda. Dentro do bombe. Olha o laranja mirando aonde. Olha o laranja mirando aonde. Tá virando aonde. Para de zoar. Na esquerda, cara. Em cima, lá. Não, agora ele tá embaixo, já. Ele tá embaixo. O laranja vive muito radical. O laranja vive muito radical. Eu tava procurando ele. Ai, vida. Não dá, eu quero desistir. Não quero mais. Já quer parar com esse dinheiro aqui? Quer. 300 reais, acabou? É. Não quer mais jogar? Não, mas você vai continuar falando. Eu jogo e você fica falando. Tá. Será que ele vai achar que é... Eu acho que não. Mas a gente vai perder já. Me chamou. Ai, ele tá achando que é eu ainda. Imagina se a gente consegue ganhar. Não tem nada, mano. O chão. Tripla, tripla, tripla. 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 Cê tá. Então rapaziada A Má conseguiu matar 3 nesse competitivo Eu tive a ideia agora Se muita gente deixar o comentário E também o like no vídeo Eu vou fazer esse mesmo vídeo com ela Só que lá na Patente Ouro Que ela vai conseguir matar bem mais E cada boneco Super difícil 100 reais Você acha difícil? Super difícil Os meninos começaram a xingar ela O menino ficou bravo Que eu tava matando ninguém No final da partida Ainda fui tentar ajudar Só que eu entrei também Faltando 3, 2 rounds Eu acho que pra perder Conseguimos fazer um pouco Mas não deu pra ganhar Infelizmente Mas agora ela vai receber A premiação dela de 300 reais Vai tirando Então vamos lá A gente vai abrir o Mercado Livre O que você vai escolher? Não sei Vamos dar uma pesquisada No Mercado Livre então Ó amor Temos várias sessões aqui Tem eletro, tv, celular Tem 300 contos Você vai querer qual sessão? Ó moda Moda Você quer ir na moda? Moda Vamos comprar ele então Tomei 36 Ó Comprar agora Aí rapaziada Compra realizada com sucesso Chegará entre dia 19 e 21 de outubro Nossa Vai demorar muito Você ainda tem 60 reais Você ainda tem 60 reais O que você vai querer comprar com 60 contos? Vida Short de academia vai vir um monte Vai aparecer um monte E eu tô precisando de real Então galera A Mai escolheu também Mais dois shorts Que dá dando 40 reais Com frete 67 Como frete né Vamos deixar passar esse 67 E vamos comprar Então compra realizada com sucesso Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Rebenda aquele like Se inscreve no canal Eu vou trazer a Mar Pra fazer outro vídeo Então jogando na ouro Pra ver se ela consegue matar mais Eu vendo nessa Um beijão do sal Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Vem